Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem lá, link na descrição. Mas, por exemplo, vamos dizer aí que esse grande líder que bolou esse esquema, ele tem uma boa intenção, porque os fins justificam os meios, não é verdade? Ok, tem uma frase assim. Eu acho assim, poxa, eu quero tanto bem pro meu país, que esse pessoal não tá entendendo. Mas, se por acaso eu precisar pagar pra eles, eu tenho amigos... Que nem o Lincoln, né? É, eu tenho amigos ricos, meus amigos podem financiar essas minhas ideias. Sim. Então, eu vou pagar pra esse pessoal votar, porque no fim, todo esse benefício dessa mudança que eu vou gerar pro meu país, vai ser pro povo. Ou será que tem gente que se beneficia disso também? Cara, olha, vou pegar a tua ideia, vou viajar na tua viagem, ok? Até seria razoável. A única pergunta que eu faço é, cadê? Porque, vamos lá, vou te dar um exemplo na prática. Até o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, não existia reeleição no Brasil, certo? Então, 88 foi essa nossa Constituição promulgada, não tinha reeleição. Era o Sarney, que era vice do Tancredo. Sarney ficou, depois foi eleito o Collor. O Collor caiu, ficou o Itamar. O Itamar implementou o Plano Real. O Plano Real deu certo. Um dos ministros era o Fernando Henrique Cardoso. Ele surfou nessa onda se elegeu o presidente da República. Até aí não tinha reeleição. O Fernando Henrique instituiu a reeleição. Ou seja, ele mandou um projeto de lei pro Congresso. Na verdade, pediu pra um deputado da base dele apresentar a emenda constitucional. Lembra que eu falei lá atrás que um projeto de emenda constitucional é o mais difícil de ser aprovado? Chama PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Ele é três quintos dos deputados, três quintos dos senadores em duas votações. É o mais difícil de acontecer no Congresso. Isso era a emenda da reeleição. Aconteceu. Na época teve, sem quem jogar no Google aí vai encontrar, que tinha vários escândalos de que havia ali compra de voto de parlamentares das mais diferentes formas possíveis. Então vamos imaginar que essa era a cabeça. O presidente queria muito que fosse aprovada essa emenda da reeleição. Então os fins justificaram os meios e o projeto foi aprovado. Hoje o Brasil tem reeleição, ok? Por que nós não fizemos, já que havia alguma boa vontade e até condição e até meios de pagar esses parlamentares, nós não fizemos uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma eleitoral, entende? Ou até uma nova constituição, mudando, na minha opinião, que seria um avanço pra gente, o pacto federativo. Porque a maior parte do dinheiro vai pra Brasília. vai pra Brasília, da cidade de São Paulo, depois tem que voltar pra cá e não volta nem um terço desse dinheiro. Literalmente, no nosso caso, não volta legalmente, não volta nem dois décimos do dinheiro que São Paulo manda pra União, por exemplo. Esse dinheiro vai pra União e é usado pra refinanciar outros municípios da União, dentro desse pacto federativo. Por que a gente não tem estados com poderes, com mais poderes, como, por exemplo, funciona os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, cada um dos estados norte-americanos, por exemplo, o estado da Califórnia, o estado do Texas, cada um dos estados tem um poder imenso. Eles podem decidir lá, cada estado, sobre a liberação do porte de armas, sobre a liberação ou não do aborto, sobre a liberação ou não do casamento homoafetivo e por aí vai, da maconha. Então, tem estado nos Estados Unidos onde a maconha é proibida, tem estados onde ela é liberada pra fins medicinais e tem estados onde ela é liberada pra fins recreativos. Isso dentro do mesmo país. Porque as realidades de cultura de cada estado são diferentes. Essa verdade também é nossa. Quem já teve oportunidade de visitar o Brasil por aí vai saber que é uma diferença imensa quando você está no Amazonas, quando você está no Rio Grande do Sul, quando você está no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo. Nós, o pessoal do Maranhão, por exemplo, temos uma diferença cultural imensa. Todos somos brasileiros. Só que coisas que nós usamos, produtos, serviços e a nossa cultura em São Paulo é diferente da cultura do Maranhão. Então, poderia ter o estado do Maranhão mais autonomia pra decidir sobre costumes e hábitos do povo maranhense e nós, em São Paulo, outros costumes e outros hábitos dentro do mesmo país, dentro da mesma moeda, da mesma representatividade de relações exteriores, etc, etc. Como funciona nos Estados Unidos, na América, por exemplo. Nós poderíamos ter uma carga tributária diferente, porque aqui até isso é golpe de político. Até como se cobra os impostos no Brasil, porque aqui os impostos estão embutidos nos produtos e serviços. A maioria dos impostos. Nós temos os impostos diretos, IPTU, que vem um boletinho e você paga, o IPVA, que vem um boleto e você paga, aspas no IPVA. Sabia que o IPVA, quem tem uma moto pra entregar pizza, paga IPVA e quem tem jatinho não paga IPVA? Quem tem helicóptero não paga IPVA? Quem tem jatinho não paga IPVA? Isso é real. Cara, isso é Brasil. Isso é surreal. Fala, parece piada. Tem gente que não acredita, mas isso é fato, isso é verdade. Então vamos lá. O IPVA é um imposto direto, chega o boleto pra gente. O imposto de renda agora, que tem até o final do mês pra declarar, é direto no nosso bolso. Aí tem outros impostos que já estão embutidos nos produtos e serviços. E as pessoas não sabem que existe essa cadeia tributária. Então ela compra uma Coca-Cola no mercado, sei lá, ela paga, vou ilustrar aqui um pack, sei lá, 10 reais, duas, três, quatro Coca-Colas no mercado. Ela acha que custa 10 reais aquele produto ali. Ela não tem noção de que naqueles 10 reais já tem ali 38, 37%, acho que o refrigerante é 42% de imposto que vai direto pro governo, que a Coca-Cola seria quase a metade do preço. O lucro, a produção, o transporte, um monte de gente ganhando dinheiro, seria 5 reais. Tchau, tchau.